Música Olá, no Brasil 45 milhões de pessoas tem algum tipo de deficiência para garantir mais autonomia e fazer com que os direitos dessa parcela da população sejam respeitados o governo lançou o plano Viver Sem Limite São iniciativas desenvolvidas por 15 ministérios que vão desde o acesso ao ensino até uma linha especial de crédito e adaptação de casas e veículos A previsão de investimentos é de mais de 7 bilhões de reais até 2014 Esse é o assunto de hoje do NBR Entrevista Nosso convidado é Antônio José Ferreira, Secretário Nacional de Promoção dos Direitos da Pessoa com Deficiência Tudo bem, secretário? Tudo bem, Carla? Uma alegria estar aqui com vocês e comunicando com os telespectadores que nos assistem pela NBR O prazer é todo nosso Bom, secretário, para a gente começar, quais são os principais problemas enfrentados por quem tem deficiência? A exemplo do senhor As pessoas com deficiência no Brasil, elas ainda sofrem de preconceito, discriminação Muitas vezes por conta que a sociedade ainda não está habituada a conviver com essas pessoas E a gente acha que o que precisa mudar de fato é este olhar, esta cultura que as pessoas ainda têm Em ver a pessoa com deficiência muitas vezes como um cidadão de menor capacidade Um ser menor dentro dessa relação de sociedade E muitas vezes esses direitos dessas pessoas não são respeitados e elas não são vistas como pessoas iguais Bom, a questão da acessibilidade também é um problema? Pesa bastante? A acessibilidade está dentro desse contexto cultural que eu estou falando Por muito tempo se valorizou muito o que era belo, o que era talvez esteticamente dentro de um padrão interessante Mas nem sempre considerado o que a gente chama de confortável A acessibilidade é sobretudo conforto A acessibilidade é aquilo que serve para todas as pessoas E é por isso que a gente trabalha numa perspectiva que as obras públicas estejam dentro dos padrões de desenho universal Que é aquele desenho que acolhe todas as pessoas Bom, vamos falar então do Plano Viver Sem Limite que foi criado no ano passado, em 2011 Como é que esse plano funciona na prática? Que melhoras que ele já vem trazendo para essa população? O Plano Viver Sem Limite, ele utiliza todos os mecanismos que o governo federal já utiliza dentro do pacto federativo As ações referentes à educação, elas são pactuadas com o governo federal pelo PAR, que é o Plano de Ações Articuladas A saúde dentro do sistema SUS, assistência social dentro do SUS Então o governo não inaugura nada novo de pactuação Ele inaugura um programa de muitas ações para as pessoas com deficiência que tem de fato já acontecido Nós já podemos comemorar agora no mês de agosto Um primeiro balanço que apresenta ações importantes do Viver Sem Limite Já saindo do papel e se tornando realidade na vida das pessoas Então é um reforço do que já existe O Plano Viver Sem Limite, ele traz ações novas Ele reforça ações já existentes Então eu poderia lhe falar de coisas que são inéditas dentro do plano E outros programas que já existiam que receberam agora um plus Um apoio maior para que possam abarcar, receber, apoiar mais pessoas Então secretário, vamos exemplificar o que é inédito e que já está beneficiando muita gente Ah, então vamos lá Olha, na educação, por exemplo, o que é inédito hoje é a contratação de intérprete da Língua Brasileira de Sinais Para que nas universidades nós tenhamos intérprete da Língua Brasileira de Sinais para atender as pessoas com deficiência auditiva A gente também traz 2.600 ônibus que nas cidades estarão levando as crianças com deficiência à escola São ônibus acessíveis A gente poderia falar na saúde da constituição da rede de cuidados de saúde da pessoa com deficiência Que foi criada agora em abril A implantação de centros de referência De instalação de centro cirúrgico para fazer cirurgias odontológicas para as pessoas com deficiência A gente pode falar de ações na área de tecnologias assistivas Que é quando o governo cria a rede nacional de tecnologias assistivas Tendo inaugurado agora o Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva Que vai trabalhar com 29 núcleos nas universidades Universidades estaduais, federais, institutos federais também Então, a gente pode comemorar, inclusive, Carla Que o Minha Casa Minha Vida 2, dentro do recorte 1, da faixa 1 Tem 1.200.000 casas com acessibilidade para as pessoas com deficiência Que são aquelas residências que todas as pessoas podem morar nela Inclusive, uma pessoa que usa cadeira de rodas Podendo passar em todos os cômodos Fazer o giro com a cadeira no banheiro Em todas as partes da casa E a Caixa Econômica fornecendo o kit de acessibilidade Que faz com que a residência fique ainda mais acessível As pessoas com deficiência de acordo com a sua deficiência Então, essas ações que eu citei agora e muitas outras São ações que vêm inovar a política nacional para as pessoas com deficiência Secretário, é difícil de conseguir um financiamento desse para a Minha Casa Minha Vida, por exemplo? Não é difícil Dentro dos padrões que a Caixa Econômica já usa As pessoas com deficiência têm prioridade E aí é importante que as pessoas possam se cadastrar no Cade Único E também procurar a Caixa Econômica para que possam ter mais informações Uma coisa é certa As pessoas que adquirem as residências do Minha Casa Minha Vida 2 Dentro da Faixa 1, que é para aquelas pessoas que ganham de 1 a 3 salário mínimo Seja uma pessoa com deficiência ou não Vai ter acesso a uma residência adaptável Ou seja, se se tornar pessoa com deficiência depois Não precisa mudar de moradia E a vantagem também é que vai pagar um juro mais baixo no mercado? Não, o juro é o mesmo O que a gente tem de juro mais baixo para as pessoas com deficiência É na linha de crédito do Banco do Brasil Que é uma coisa muito interessante Olha, Carla, as pessoas com deficiência às vezes precisam de tecnologias Que não são baratas Cadeiras de rodas motorizadas, impressoras braille Scanner com voz, vocalizadores Aparelho auditivo Aparelho auditivo É uma linha de vários e vários produtos Isso geralmente são caros As pessoas não têm acesso Então a linha de crédito do Banco do Brasil É uma linha que o governo criou Para que as pessoas possam ter acesso Podendo acessar até 30 mil reais Para a compra desses equipamentos Podendo pagar em 60 meses E o juro para quem ganha de 1 a 5 salário mínimo É 0,57 E para quem ganha de 5 a 10 salários mínimos 0,64 Então não dá nem 1% de juros ao mês Então é uma linha de crédito bem subsidiado Para que as pessoas possam acessar Comprar esses equipamentos Inclusive equipamentos para adaptar veículo É importante dizer também Que os estados, Carla Abriram mão do ICMS Na compra de veículo automotor Para que as pessoas com deficiência Que adquiram esses veículos Tenham esses impostos reduzidos Então o governo federal Já abdicou do IPI Faz a isenção do IPI Os estados agora a partir de janeiro Fazendo a isenção do ICMS Todos os estados brasileiros E as pessoas com deficiência física Com deficiência visual As pessoas Familiares de pessoas com deficiência intelectuais Podem estar adquirindo veículo Com até 40% de desconto Então tudo isso São as ações Que vem a partir do plano Viver Sem Limite Ou seja São iniciativas que proporcionam Mesmo uma mudança de vida Uma mudança de vida Equiparação de oportunidade Um poder maior de mobilidade Dessas pessoas Um veículo desse Não é luxo Para que as pessoas com deficiência Possam ter mais mobilidade É claro que uma pessoa Que usa cadeira de rodas Tem muito mais dificuldade De se locomover Do que uma pessoa que caminha Uma pessoa com deficiência visual A família que tem um deficiente Intelectual em casa Que precisa levar para o médico Levar para a escola Levar para o lazer Então esse veículo Ele vem a custo subsidiado Com essas isenções de imposto Para que as pessoas com deficiência Possam ter mais inclusão social Possam ter mais acesso Aos bens públicos Bom secretário Você falou na participação dos estados Concedendo incentivos fiscais O Viver Sem Limite Ele depende então Da adesão de estados e municípios Como é que está esse processo? Está todo mundo aderindo? Todo mundo quer colaborar? Está muito legal Nós temos muitos estados Que já aderiram ao plano Os que não aderiram ainda Já estão nos procurando Para fazer adesão Eu queria até destacar Que o governo do estado da Bahia Na adesão que fez Ficou tão entusiasmado Com o plano Viver Sem Limite Que esse juro Que eu acabei de falar Lá na Bahia Não existe mais O governo com recursos próprios Conseguiu ainda isentar O 0,57 E o 0,64 E as pessoas com deficiência No estado da Bahia Que fizeram a aquisição Pela linha de crédito Do Banco do Brasil O juro é totalmente zero Então São essas ações Que a gente percebe O interesse Que os governadores Que os prefeitos Têm demonstrado Em cooperar Com as ações De governo federal Dentro do pacto federativo Do plano Viver Sem Limite Secretário Que direitos foram adquiridos A partir do plano Eu acho que acima de tudo Muito mais autonomia Para as pessoas com deficiência Inclusão social Inclusão produtiva A gente não falou Mas nós estamos aí Esse ano Com 20 mil vagas De formação profissional Dentro do Pronatec Até 2014 Nós vamos disponibilizar 150 mil vagas Isso vai garantir Que as pessoas Tenham acesso Ao mercado de trabalho Que possam gerar renda Que possam sair Da situação Muitas vezes De beneficiar E passar para a situação De contribuinte Que é muito mais cidadão Que é bem bacana Você está podendo Contribuir com a nação Contribuir com o seu país E acima de tudo Estar trabalhando Isso é muito bom Inclusive para a autoestima Das pessoas com deficiência Então nós estamos Bastante, digamos assim Motivados E entusiasmados Com esse plano E achamos que Não vamos resolver Todos os problemas Mas vamos dar passos Bem significativos Para uma sociedade Bem melhor Em nosso país Secretário O senhor acredita Que as pessoas Com deficiência Elas estão bem informadas Dos direitos Que tem hoje? Eu acho que isso aí É um desafio Que a gente ainda Precisa superar Nós temos uma população De 45 milhões De brasileiros e brasileiras Com algum tipo De deficiência Que a grande maioria E a gente percebe Que ainda não conhece Os direitos que tem Ora O Brasil ratificou A Convenção Internacional Sobre os Direitos Das pessoas com deficiência Estamos fazendo Imprimindo Informativos Este ano Nós já chegamos A marca de 50 mil Convenções impressas E distribuídas Para que as pessoas Com deficiência Tenham acesso A essas informações Porque só à medida Que as pessoas Sabem do direito Que tem É que elas podem cobrar E isso é muito importante Bom, secretário Quais são as metas Do plano A médio e longo prazo? Nós temos assim As metas do plano Nós temos para 2012 2013 2014 O plano Ele tem Uma vigência Até 2014 Nós temos metas Carla Que são assim Para cada ano Uma meta ali a vencer Então não poderia te dizer Se 2014 É a longo prazo É dentro do que está Estabelecido Então nós temos Por exemplo As metas De inclusão Produtiva Esse ano Nós abrimos 20 mil vagas O ano que vem Nós vamos chegar A abrir Mais 80 mil vagas Então a gente vai Abrindo as vagas A gente vai Superando aquelas metas Que são traçadas A cada ano Para que em 2014 A gente possa ter Todo o plano cumprido E já Esperando que as pessoas Já estejam tendo acesso Aos serviços Este ano Por exemplo Nós superamos As metas dos ônibus Nós falamos Que temos 2.600 ônibus Para serem entregues Até 2014 Mas esse ano Nós já vamos entregar 678 ônibus Então Isto é uma coisa Bem importante E é De suma importância Que os municípios Façam a pactuação Com o governo federal Para que também Possam estar recebendo Esses bens Para atender Essas pessoas Secretário Para a gente encerrar A gente viu Que o viver sem limite Ele é bem abrangente São ações que vão De educação Linha especial de crédito Moradia Acessibilidade Mas a gente sabe Como o senhor já destacou Que o importante mesmo É ter a mudança De consciência A gente sabe Que o preconceito Ele existe E atrapalha Então tem que se trabalhar Para se mudar Essa consciência Ver a pessoa Com deficiência De uma forma diferente Exatamente A gente Pede inclusive A gente sempre faz Esse apelo Que as pessoas Com deficiência Sejam essas pessoas Mesmo As protagonistas De suas ações Que essas pessoas Sejam agentes De transformação Informando a população Sabe Carla Eu percebo Que todas as pessoas São favoráveis A nossa luta A nossa causa Muitas vezes O que falta É o conhecimento Quando passam A conviver com a gente Muitas vezes Mudam de atitude Mudam esse olhar E isso é muito importante Isso é muito bom As famílias Que tem pessoas Com deficiência em casa Geralmente tem um olhar Diferente sobre a questão Da pessoa com deficiência Então a gente precisa Mudar essa cultura E eu acho Que ela vem mudando A mudança é lenta Mas a gente já percebe Uma transformação Na sociedade Hoje já se fala Muito mais da acessibilidade Do que se falava Há 10 anos atrás Há 20 anos atrás E isso tem Uma série de fatores Que tem contribuído Para que isso aconteça Tá certo secretário Muito obrigada Pela sua presença Até uma próxima Nós é que agradecemos E estamos sempre À disposição Para conversar Com as pessoas Acerca das pessoas Com deficiência Mais uma vez Muito obrigada Outras informações No portal da pessoa Com deficiência www.pessoacomdeficiencia.gov.br E para rever Essa entrevista Basta entrar Na nossa página Na internet www.youtube.com Barra TV NBR Obrigada pela companhia E a gente se vê No próximo programa Continue aqui na NBR A TV do Governo Federal Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto